Agora não chega mais nenhuma notificação sua Te bloqueei Então virtualmente eu não te amo mais Ah, mas só uma pergunta Onde é que bloqueia a saudade Que eu tô sentindo da gente Ah, como eu queria que meu coração fosse um celular sem rede Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua E parar de fazer eu beber Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua E eu te olhar sem querer Te querer Tá um dia que bloqueia a saudade Eu tô sentindo da gente Ah, como eu queria que meu coração fosse um celular sem rede Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua E fazer eu parar de beber Pra não dar sinal de você Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua E te olhar sem querer Te querer Pra não dar sinal de você Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua E fazer eu parar de beber Pra não dar sinal de você Pra não dar sinal de você Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua E te olhar sem querer Agora não chega mais nenhuma notificação sua Tô ficando como alguém Que terminou fez pouco tempo E ainda aguardo o sentimento Olha eu aqui também Ainda tô me remoendo Por causa do meu antigo relacionamento Dois enrenados Dando um acesso pro amor Eu quero voltar do passado Ela sonha em todo o que eu sou Na hora da cama O corpo não aceita A pele não esquenta Nem beijar a gente beija Respira e fecha os olhos Já que não te esqueço Lembra de quem eu amo E só assim eu compareço Quem tá comigo tá fazendo o mesmo Paredão coalhada E já que não te esqueço Estamos juntos Estamos juntos com a vida Siga no Instagram E já que não se esqueço Ódio Eu juro nunca mais E já que não se esqueço Ódio Ódio Eu juro nunca mais E já que não se esqueço Equipe E já que não se esqueço E já que não se esqueço E já que não se esqueço Quanto mais eu beijo Eu não se esqueço E já que não se esqueço E já que não se esqueço Vem Eu lhe gehe E já que não se esqueço Traz uma semeja pirata, pra ver se essa saudade passa Porque sou original, quanto mais eu bebo mais eu fico mal Me disseram que a dor dá saudade, se cura o bebê Siga no Instagram, Álvaro Cedes 49 Ela casou mesmo? Me bati com o meu passado, na fila de um supermercado Leva em três segundos para, tentando reconectar a mente volta do passado E na mão dela, aliança no dedo, uma forma com carinho Chama o tal de pedril que vem no colo de um sujeito E ela recebeu os dois altos beijos Ela se casou, teve um lindo bebê Depois que a gente separou, minha vida não mudou Igual ao dela, eu não tive um plano bem Até perguntou, como eu estava fingindo Eu disse, tudo bem Já ia tirar o meu carrinho com um litro de cachaça e duas caixas de cebete O dela compra de família do lado Me bati com o meu passado Na fila de um supermercado Leva em três segundos parado Tentando reconectar a mente volta do passado E na mão dela, aliança no dedo, uma forma com carinho Chama o tal de pedril que vem no colo de um sujeito E ela recebeu os dois altos beijos Ela se casou, teve um lindo bebê Depois que a gente separou, minha vida não mudou Igual ao dela, eu não tive um plano bem Até perguntou, como eu estava fingindo Eu disse, tudo bem Já ia tirar o meu carrinho com um litro de cachaça e duas caixas de cebete Ela se casou Depois que a gente separou Igual ao dela, eu não tive um plano bem Até perguntou, como eu estava fingindo Eu disse, tudo bem Já ia tirar o meu carrinho com um litro de cachaça e duas caixas de cebete O dela compra de família do lado O dela compra de família do lado O dela compra de família do lado Fala de repertório, te fala no repertório do Aquino Já tenta esquecer de tudo quanto é jeito Eu disse que o mundo desamassa todo dia uma vez Fiquei perdido sem você no meio do deserto Perguntando se ainda sobreviverei Meu sentimento sem você ficou tão triste e vazio Já percebi que sem o seu amor eu não renascerei Porque a saudade está quebrando o que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você ficasse Meu sonho, meu passado, minha religião Depois de tudo está fugindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras, doidas, fantasias Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Da minha vida Se você me falta, tudo é sofrimento Se quer tardinho demais para remediar De nada adianta procurar dez mil desculpas Está difícil de fazer você voltar atrás Mesmo que eu te diga estou morrendo pouco a cada dia Mesmo que eu te peça por favor Vamos recomeçar Porque a saudade está quebrando o que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você ficasse Meu sonho, meu passado, minha religião Depois de tudo está fugindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras, todas fantasias Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Eu deixaria Deixaria tudo se você ficasse Meu sonho, meu passado, meu passado Meu sonho, meu passado, minha religião Hoje tudo está fugindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras, todas fantasias Eu nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Minha vida Minha vida Ai mulher Volta pra mim mulher Adelice Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado vê eles pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se eu não tivesse ido eu não ia me resolver Tava confortado, né? E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo menos você 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 E ninguém aprende assim, eu aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todos esses sons que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todos esses sons que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todos esses sons que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo A gente tenta se entender Mas não consegue Nada fica em paz Os beijos são amargos, não A dor são como Algum tempo atrás Acho que a gente mudou Isso não me faz tão bem Como você imaginava E eu que pensava Que tudo isso não passasse de um momento Mal do coração Que fosse embora a tempestade E soma o tempo Ficaria só paixão Só paixão Só paixão Mas não foi assim Você pôs o fim Sem saber se tava pronta ou não Tá errado Mente pro coração Não é assim que se diz um adeus É olhando nos olhos Só você e eu Se você sente que se arrependeu Não perde tempo Enquanto amanhecer Você vai ver Que o nosso amor aconteceu É olhando nos olhos Que o nosso amor aconteceu Isso não me faz tão bem Como você imaginava E eu que pensava Que tudo isso não passasse de um momento Mal do coração Que fosse embora a tempestade E soma o tempo Ficaria só paixão Só paixão Mas não foi assim Você pôs o fim Sem saber se tava pronta ou não Tá errado Mente pro coração Não é assim que se diz um adeus É olhando nos olhos Sempre quando amanhecer Você vai ver o nosso amor acontecer O nosso amor aconteceu Tiago Aquino Tiago Aquino É só sinal de um adeus É só sinal de algo que o estado superar Localização de balotário Insinuações Insinuações que tem alguém do lado O som do carro O som do carro O som do carro só tá aqui direta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade Desse alto-falante Atrás de um adeus Atrás de um adeus Você tá molhando o volante Chorando bastante Então esquece antes Localização de balotário Insinuações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex O som do carro O som do carro só tá aqui direta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade Desse alto-falante Atrás do stories Você tá molhando o volante O som do carro só tá aqui direta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade Desse alto-falante Atrás do stories Você tá molhando o volante Chorando bastante Então esquece antes Tiago Aquino Os olhos São como espelhos São como espelhos E no brilho E no brilho dos seus olhos E no brilho dos seus olhos Vejo o quanto você sente Quando estou Quando estou ausente E se você me ouve agora vai me entender Me falta uma metade Tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Com meu banho de flores Faça o seu perfume Coloca aquela roupa Que me traz ciúmes Que eu estou chegando Que eu estou chegando E no brilho dos seus olhos 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 Prepara nossa cama Põe vinho no gelo Que eu quero brindar Pra esquecer Dez minutos Com meu banho de flores Faça o seu perfume Coloca aquela roupa Que me traz ciúmes Que eu estou chegando Pra te amar Lisfera com sorriso De lábios vermelhos Prepara nossa cama Põe vinho no gelo Que eu quero brindar Pra esquecer Esses dez minutos Longe de você Esses dez minutos Longe de você É claro que pra mim doeu No lugar do eu te amo Ouvi da sua boca Me dizendo adeus Se contar o medo que deu De não arrumar ninguém Fica de refém Que não é mais meu Achei que ia morrer de amor Que não ia superar E não ia superar vocês Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Mas eu só achei Esquecer você O que as divulgações O que as divulgações Romil do Júlio Neto divulgações WA divulgações Jeff divulgações Natan C10 Portal RM Gravações Siga no Instagram Álvaro CEDES 49 Se contar o medo que deu Se contar o medo que deu De não arrumar ninguém Fica de refém Que não é mais meu Achei que ia morrer de amor Que não ia superar vocês Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não tem um trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um abraço apertado e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui Que sombria de amor Esquecer você Não tem um trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um abraço apertado e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui Que sombria de amor A noiva nem chegou E já tem gente chorando Um noivo todo orgulhoso Aprende simbo nervoso E eu de fora só olhando Bem feito pra mim Quem mandou não dá valor A uma mulher perfeita Linda, dedicada e muito direita Falando nela Falando nela Olha só ela chegando Mas os seus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Mas a mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Volta pro seu ex A noiva nem chegou E já tem gente chorando Um noivo todo orgulhoso Apreensivo nervoso E eu de fora só olhando Bem feito pra mim Quem mandou não dá valor A uma mulher perfeita Linda, dedicada e muito direita Falando nela Olha só ela chegando Mas os seus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Mas a mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Volta pro seu ex Tchau, tchau, tchau Me broquia aí, vida Me broquia do teu lado aí, velho Amor de Deus Tá complicado demais Perdi o grande amor da minha vida Eu já tentei de dessas vezes me afastar Mas sempre rola a recaída Minha rotina é assistir o seu status Na mão do copo de um risco e na outro cigarro Se realmente você quer que eu viva bem Faz esse babozão aí Me broquia do teu lado aí, velho Me broquia a vida Eu não aguento mais assistir os seus stories Saudade de você me dói, me dói Me broquia a vida Me broquia a vida Eu não aguento mais ouvir a sua voz A saudade de você me dói, me dói Sucesso Tiago Aquino O repertório mais gostoso do Brasil Vamos pra mim Tá complicado demais Perdi o grande amor da minha vida Eu já tentei de dessas vezes me afastar Mas sempre rola a recaída Minha rotina é assistir o seu status Na mão do copo de um risco e na outro cigarro Se realmente você quer que eu viva bem Faz esse babozão aí Me broquia a vida Me broquia a vida Eu não aguento mais assistir os seus stories A falta de você me dói, me dói Me broquia a vida Me broquia a vida Eu não aguento mais ouvir a sua voz Saudade de você me dói, me dói Me broquia a vida Me broquia a vida Eu não aguento mais assistir os seus stories A falta de você me dói, me dói Me broquia a vida Me broquia a vida Eu não aguento mais ouvir a sua voz A saudade de você me dói, me dói Volta pra ele, preta Tá sentindo sua falta Sucesso, Thiago Aquilo Fumera, velho Repertório mais gostoso do Brasil Thiago Aquilo Perdi a mulher da minha vida Perdi o pé, velho Sextou Com uma mensagem sua dizendo que acabou Se vi que lê foi bom Enquanto durou Assino a lata com poucas palavras Se vejo sem nada Você acha o mesmo que eu ia ficar Me arrastando e planando pra voltar Sei que vão sentir uma dor Hoje é minha vez Posso até sofrer, mas não vai ser em casa Hoje é minha vez De fazer besteira De beijar na boca de quem nem me ama Você só ferrou com minha sexta-feira Eu vou detonar com seu fim de semana Hoje é minha vez De fazer besteira De beijar na boca de quem nem me ama Você só ferrou com minha sexta-feira Eu vou detonar com seu fim de semana E depois não reclama E depois não reclama Se quis viver sofrer, então toma Armexó Você acha o mesmo que eu ia ficar Me arrastando e planando pra voltar Sei que vão sentir uma dor Se vejo sem nada Posso até sofrer, mas não vai ser em casa Hoje é minha vez De fazer besteira De beijar na boca de quem nem me ama Você só ferrou com minha sexta-feira Eu vou detonar com seu fim de semana Hoje é minha vez De fazer besteira De beijar na boca de quem nem me ama Você só ferrou com minha sexta-feira Eu vou detonar com seu fim de semana De beijar na boca de quem nem me ama Bora, 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 bora Ai meu senhor Você só ferrou com minha sexta-feira Eu vou detonar com seu fim de semana E depois não reclama E depois não reclama Você quer me ver Só feita o fogo Siga no Instagram Almano CDs 49 DIMBOB Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí